Olá galera da internet, meu nome é Bruno Glessio e vamos resolver essa questão 2 da PUC de 2014 em item C. Foi uma questão pedida pela Natália. De quantas maneiras possíveis 7 cachorros podem consumir 10 biscoitos caninos? Observações, os biscoitos não podem ser fracionados, os cachorros e os biscoitos são indistinguíveis e por exemplo um cachorro pode comer os 10 biscoitos. Temos então essa equação aqui, onde x1 representa um cachorro, x2 outro cachorro e assim por diante. Como temos 7 cachorros, coloquei aqui de x1 até x7. Agora por que essa soma tem que dar 10? O que significa isso? Significa que o x1 por exemplo pode ser 1, o x2 pode ser 2, o x3 1, o x4 1, o x5 2, o x6 2 e o x7 2. O que significa isso? Que esse cachorro comeu 1 biscoito, esse daqui comeu 2, esse daqui comeu apenas 1, esse 1, esse 2, esse 2 e esse 1. Se eu somar tudo aqui, eu vou ter 10, né? 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Outra configuração possível, o cachorro 1 comer 3 biscoitos, o cachorro 2 comer nenhum, o cachorro 3 comer 3, o cachorro 4 comer nenhum também, o cachorro 5 comer 2, o cachorro 6 comer 2, o cachorro 7 comer nenhum. Então a pergunta é, quantas são as soluções naturais possíveis dessa equação? Em outras palavras, de quantas maneiras podemos permutar isso daqui? Por exemplo, eu tenho 3 bolinhas, tenho 10 bolinhas no total e quantos tracinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada vez que eu permuto isso, eu tenho uma solução diferente. Por exemplo, vou apagar uma bolinha vermelha aqui, apaguei essa daqui e vou colocar em outro lugar qualquer. Coloquei essa bolinha que eu apaguei aqui. Temos outra solução agora. Agora, se quiser escrever isso numericamente, nós teremos o que? Que o x1, nessa situação aqui, o x1 é igual a 3, x2 é igual a 1, x3 é igual a 3, x4 é igual a 0, x5 é igual a 2, x6 é igual a 1 e o x7 é igual a 0. Então, quantas são as permutações possíveis aqui? Nós temos quantos elementos no total? São 10 bolinhas, né? 10 bolinhas mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 tracinhos. Então, a gente tem 16 elementos. Então, vamos fazer a permutação desses 16 elementos. Só que são quantos repetidos aí? De bolinhas, temos 10. Então, 10 e de tracinhos? De tracinhos, temos 6. Então, isso daqui vai ser 16 fatorial dividido por 10 fatorial vezes 6 fatorial. Aqui, esse 16, nós temos 16 vezes 15, vezes 14, vezes 13, vezes 12, vezes 11, vezes 10 fatorial. Que dá para simplificar com esse 10 fatorial do denominador. Simplificamos, temos que o 6 fatorial é 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Podemos simplificar bastante coisa aí também. Como, por exemplo, o 5 vezes 3 é igual a 15. Então, já dá para simplificar com esse 15. Temos também que o 6 vezes 2 é 12. Então, dá para simplificar aqui com o 12. 16 dividido por 4 é 4. Então, simplifiquei aqui. 16 por 4, 4. Temos, então, a multiplicação 4 vezes 14, vezes 13, vezes 11. Não vou fazer isso aqui no braço, pois eu não estou fazendo prova. Vou jogar lá na calculadora. Isso aí vai dar 8.008. Espero que vocês tenham entendido isso daqui. Nós vamos permutar esses elementos que são repetidos. E cada permutação vai dar uma solução diferente aqui. Um abraço. Seja o vídeo. Seja o vídeo no canal. E até a próxima.